Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! ...de tejas, que tem a ver com o que a gente falou da cúrcuma hoje. Então vamos fechar os olhos. Inspira. Expira. Vamos fazer o OM três vezes, com calma e tranquilidade. Inspira. OM 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 Inspira. Expira. Tome consciência da região da sua testa. Observe as sensações na sua testa. Parte frontal do seu cérebro. Parte frontal do seu cérebro. Traga consciência da região entre as suas sobrancelhas. OM 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 Compra fundo. ぶis Inspira. improved 5 sobrancelhas. Hem, 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 hem. Um pouco mais de consciência entre as sobrancelhas. Um pouco mais de consciência entre as sobrancelhas. Suavemente dourado como o sol. Hem, hem, hem. Hem, hem, hem. Hem, hem, hem. 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 Hem, hem. 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 A partir do centro das suas sobrancelhas, ao redor de toda a sua cabeça, um suave dourado do sol nascente, harmonioso e divino, dourado, uma bolha de luz divina ao redor da sua cabeça. No centro do seu cérebro, na pituitária, bem lá no centro, um ponto de luz divina. A partir do centro das suas sobrancelhas, ao redor da sua cabeça, um suave dourado do sol nascente, um suave dourado do sol nascente, um suave dourado do sol nascente. Hum 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 Uma luz dourada, suave e resplandecente do nascer do sol, no centro da sua cabeça. Hum 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 Divinamente dourada, suavemente resplandecente. Traga sua consciência, para o centro do seu tórax. uma chama de luz divina no centro do seu tórax RING 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 Todas as suas células. Banhadas de luz divina. Om Namah Shivaya. 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 Devagarzinho. Volte à sua consciência, ao seu corpo, aos sons do ambiente. Echa suavemente as suas mãos. Echa suavemente a sua cabeça. Se quiser dar uma bocejada, uma espreguiçada. Hum. Traz as suas mãos para frente dos olhos. Faz um pouco de massagem. Deixe a sua cabeça baixar um pouco. Seu olhar voltar para o seu tórax. E a partir do centro do seu tórax, você deixa seus olhos se abrirem. E a sua cabeça se levantando aos poucos. E seus olhos se abrindo bem devagarzinho. Até que não se abram completamente. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê.